Aqui no centro de Balneário Camboriú, na rua 1001, que é uma rua reta ao mar, você encontra Lorena Cristina da Gomes Júnior. Empreendimento novo, há pouco tempo entregue, com face norte, mais de mil metros quadrados de área de lazer, apartamentos com 130,5 metros quadrados de área privativa, três suítes e três vagas privativas de garagem. Uma condição especial para você, torcedor do Brasil. Olha que ideia bacana! Você compra, adquire um apartamento durante o período da Copa de 2014. Se o Brasil, se a nossa seleção brasileira for até o jogo da final e vencer a Copa, você ganha de graça na sua garagem um Jetta Zero. Um Volkswagen Jetta, motor 2.0, zero quilômetro. Promoção válida até o dia 13 de julho, quando acontece a final da Copa 2014. Comprou o apartamento, ganhou o Brasil a Copa, você ganha também de graça um carro zero quilômetro. Entrada e saldo em até 84 vezes direto com a construtora ou financiamento bancário. gomesjunior.com.br, fone 473367, 1718. Gomes Júnior e a seleção brasileira, rumo ao Hexa!